Olá, eu sou Jairo Mansilha, sou médico e treiner em programação neurolinguística. Juntamente com Marcela Felipe, nós vamos oferecer um curso de inteligência emocional na prática, cujo objetivo é você aprender a viver mais presente e gerenciando o seu estado emocional. Bom, nossas emoções e o nosso estado emocional são a fonte do nosso comportamento. Então é muito importante aprender a gerenciar nossas emoções. Tudo na vida depende do nosso estado emocional. Se nós estamos bem, de bem com a vida, tranquilos, presentes, nós relacionamos bem, comunicamos bem e criamos bem. E temos mais saúde, porque a principal causa de doença é o estresse emocional. Primeiro a doença aparece no nível mental e emocional, depois é que ela vem para o corpo. Então é muito importante aprender a gerenciar o estado emocional, viver mais presente e num estado de mais harmonia, paz de espírito. Isso vai gerar o quê? Gerar saúde, qualidade de vida, melhores relacionamentos. Então nós estamos aqui para te convidar para esse curso que vai acontecer. É um curso de 12 horas que a gente vai fazer e focado na prática, porque o aprender está no fazer. O que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu sei. Então você vai aprender fazendo e você vai aprender a gerenciar o seu estado, para que você possa viver com mais paz de espírito, mais presença e melhorar os seus relacionamentos, a sua comunicação. Obrigado.